Música 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 Mãe de Deus, assim, adora Mãe de Deus, assim, adora Só se fecha o rio Que o reino é sempre certo Mãe de Deus, assim, adora Mãe de Deus, assim, adora Mãe de Deus, assim, adora A prefecha se adora A prefecha se adora O sombra de mais um velho, assim, adora Mãe de Deus, assim, adora A prefecha é sempre eterno E mais importa Justiça igualdade O sombra de mais um velho, assim, adora O sombra de mais um velho, assim, adora Mãe de Deus, 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 assim, adora